Essa vivência é para dar algum grau de palpabilidade ao que a gente conversou do toque terapêutico Então, fiquem em uma postura confortável, cuidado com o pé no chão frio, e assim, eu estou fazendo uma adaptação de uma vivência que a gente fez lá no curso do Vasco em Cláudio, para vocês terem uma ideia do que é isso. Antes de a gente fazer um contato terapêutico com o outro, a gente vai fazer um toque terapêutico com a gente, porque esse é um outro importante também. Então, eu queria propor que vocês pegassem ou o pulso esquerdo ou o pulso direito, a princípio tudo bem, e vocês colocassem esses três dedos mais ou menos aqui na região da veia, passe por debaixo. A gente não está querendo pegar pulso nem nada aqui, tá? A gente só está querendo pegar pulsação, no sentido assim, sabe? Está sentindo alguma coisa no teu dedo aí? Ele é mais para a parte de fora, para a parte do polegar. Se você estiver sentindo qualquer coisa já está bom, se não estiver também está ótimo, relaxe, tá? E essa tua mão é você como terapeuta, a mão que você está encostando no pulso. O pulso é a sua mão como terapeutizada, tá? Vamos fechar os olhos e vamos entrar em contato com o terapeuta, com a nossa mão que está encostando no pulso. E vamos entrar em contato com o terapeuta, conheceram eles, teve essa vivência assim, do que é o A e o B, certo? Isso foi só o piloto, a gente aí não começou não, tá? Beleza, agora tira a mão daí, relaxe, pode ficar de olho fechado se quiser. Aí dentro de você, você procura cultivar um suave espaço de disponibilidade para o processo terapêutico. Você pode fazer uma oração, um mantra, uma mentalização, ou simplesmente respirar. Aqui nesse momento eu sou apenas um espaço de possibilidade terapêutica. Eu procuro estar aberto a essa eventual possibilidade. Som... 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 E agora o segundo passo é você como terapeutizado. Você vai, em um certo sentido, procurar se abrir um pouquinho a ideia de que ser cuidado é uma coisa que vai fazer bem para a sua vida. As carapaças de que você não precisa disso, ou que não tem ninguém que possa fazer isso, ou qualquer coisa nesse sentido. Você vai se abrir um pouquinho, suave. E deixar que você esteja um pouquinho mais disponível, internamente, para que outras pessoas possam cuidar de você. Respira... Respira... Respira com uma suave intenção. Sem mandar, de uma maneira bruta. Apenas um convite. Olha, você foi convidado para a festa. Você é bem-vindo. Som... E agora, sentindo dentro de você uma certa abertura de que você tem disponibilidade para cuidar do outro. E uma certa veracidade dentro de você, de querer ser cuidado. Você vai começar a caminhar para encontrar essas duas frequências. Você vai aproximar, ainda assim, encostar a sua mão que vai pegar o pulso do pulso que vai ser pegado. Você vai procurar entrar em contato com algum grau de frequência, não tão densa, mas um pouco elétrica, magnética. Ou apenas uma distância de, sei lá, um dedo do teu corpo físico. Dá um bom dia para esse lugar. Namastê. Olá. Simpático, assim. Com um certo sorriso e camaradagem no rosto. Estou aqui para você. Veja se o seu corpo responde de alguma forma, com uma maneira afirmativa, negativa, em dúvida. Qual é o sentimento dentro de você que aparece diante desse bom dia? Uma sensação de medo, uma sensação de felicidade, uma sensação de insegurança, uma sensação de terrível. O que apareceu no teu sistema diante desse convite e desse bom dia? Se você sente que dentro de você há um movimento de negação desse toque, você pode tirar a sua mão de perto e afastar ela um pouco. Se você sente que a energia está no sentido de que se aproxima um pouco mais, pode se aproximar um pouco mais também e eventualmente até encostar. Mas independente da distância que você está, encostando ou distante, procure manter a tua consciência nesse lugar e veja o que acontece. Veja se há alguma alteração durante esse processo. Você sente que o contato foi estabelecido ou que o contato não é para ser estabelecido, apenas respeite isso. Se você sente que esse contato não estava sendo necessário, ou não estava sendo o momento adequado dele, você apenas faz uma reverência e fica observando a sua respiração. Sou satisfeito de ter respeitado o momento desse sistema, integramente. Se por acaso o contato se tornou mais denso, tudo bem também. Apenas olhe para ele e traga dentro de você uma sensação de contato com a terra. De profundidade, de segurança, de estabilidade. Som. Som. Observe as diferenças que acontecem no seu sistema diante desse direcionamento de consciência para o atributo de estabilidade da terra, de firmeza, de sustentação. Se por acaso isso já está sendo difícil de manter, apenas respire aí. Som. Caso essa sensação de segurança se mantenha tranquila e amigável, permita que um pouco de água brote nisso e traga um certo grau de afetividade, de carinho a esse toque. Som. Som. Observe-se algum sentimento, alguma emoção de espontra. e apenas cultive um certo carinho suave dentro de você, de uma maneira caridosa, sem esperar algum agradecimento ou bem-estar em troca. Som. Caso essa sensação de sustentação e afetividade tenha sido incorporada com tranquilidade nessa dinâmica, pode prosseguir para o próximo passo, senão apenas fique aí, se estiver muito cansado, descansa. e agradeça por esse processo que aconteceu para você nesse momento. Caso o seu plano se mova um pouco mais, apenas no caso disso acontecer, permita que o seu toque traga o atributo de calor e também vitalidade. permita que haja uma expansão do seu calor humano através do toque. Um calor que arde sem dor. Um calor que esquenta e acolhe a pessoa que vai zampar. Observe-se se esse processo é algo que está sendo terapêutico para você nesse momento. Caso esteja sendo muito cansativo, relaxe. E agradeça por esse processo poder ter sido tão fantástico para você até esse momento. Ter sido o que você precisava agora. Se eventualmente você se sentir com vontade de prosseguir, tudo bem. Se você preferir se manter aqui e agora do que foi e que está de bom tamanho, beleza. Se você se sentir confortável para prosseguir, permita que o seu toque traga um atributo de expansão pelo corpo inteiro, a integração do seu corpo inteiro, a essa humanidade, a essa afetividade, esse calor humano e essa segurança. A partir do seu toque, deixe que todo o seu corpo pulse. Se entendendo. A integro, acolhido, amparado, seguro, somente. Qualquer sensação agradável ou desagradável, apenas deixe que venha e deixe que vá, processos e descompressões naturais, bem-vindos, respira e respira. Caso essa dinâmica para vocês já tenha sido suficiente, pode desativar essa conexão e descansar um pouco, está ótimo. Caso você sinta com energia e ânimo e desejo de prosseguir, tudo bem também. A partir desse corpo inteiro pulsando humanidade, calor humano, afetividade, segurança, deixa que desabroche o sentimento do divino no seu coração. A forma de gratidão, a forma de bem-aventurança, a forma de amor transcendental, qualquer coisa que dissor. Tome. Tome. Aum... Boca Samastha Sokino Bhavantu 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 Legenda Adriana Zanotto